O filho da princesa herdeira da Noruega foi preso sob suspeita de estupro. Segundo a polícia norueguesa, o jovem de 27 anos é acusado de ter tido relações sexuais com uma mulher de 20 anos que estava inconsciente. O filho da princesa enfrenta outras acusações que envolvem agressão sexual e violência contra cinco pessoas. Ele nega os crimes. O jovem nasceu antes de sua mãe casar com o príncipe herdeiro da coroa norueguesa e, portanto, não exerce funções reais.